O que vocês querem começar? Por trás ou pela frente? É uipar, né? Você quer uipar, né? É, vamos uipar ela. Vamos uipar ela. É triangular, né? Tá triangular? Ah, é triangular, meu Deus. Não entra na frente não, mano. Quase que eu acertei um misto na cabine de alguém aí. Ai, caceta. Deixa eu ver onde tem pra eu tirar. Será que a gente consegue uipar essa base só no missile, galera? Se não for só no missile, a gente vai mandar bala aqui na C4. Tem um bom que você bata com a P de velha. Por que que eu vá abrindo por trás na base? Pode ser, mano. Pega as P de velha vocês dois e vai furando por trás. A gente vai lá e passou no missile, hein? Tá quase, hein? Tá quase, tá quase. Vamos penetrar nessa base. Vamos entrar uma penetradinha. Caceta. Eu acho que a base dele é em cima, né, mano? Opa! Já fizemos o oco, hein? Ó, o loot, o loot, o loot, o loot! Caralho, botar bala! Olha isso, mano! Tem muito de AK aqui, galera. Pega pra vocês aí que eu tenho AK lá. Eu tenho que passar... Vamos abrir uma parede aqui? Pega a AK aí. Sabe quanta gente? Eu tô sendo encoxado aqui pro geral, mano. Sai fora! Quebra a parede aqui do lado. Galera, deixa a gente quebrar o... Pra gente invadir. Ai, me mataram! Ai, me mataram! Ai, me mataram! Caraca, quando eu não me mato, os caras me matam, mano. Ainda bem que eu fiz um jarvãozinho aqui perto do vídeo do último. Eu vou lá. Caceta, mano! Tomara que eu tenha roubado meu loot. Cara, acho que não tem nenhum... Um raid que eu faço que eu não morra, mano. Se não é eu me matando, é alguém me matando. Pode ser amigo ou inimigo. É eu! Sou eu que tá chegando! Alô! Sou eu que tá chegando aqui, rapaz! Não, alguém me matou mesmo. Alguém me matou. Meus mísseis, tá com alguém? Eu quero o meu mísseis. Alguém pegou meu mísseis? Cadê? Aqui, eu, eu. Aqui, valeu, valeu. Ficando de noite já? Deixa a galera explodindo lá. Eu economizo meu... Meu loot. Tem um bomba pra luminária. Cuidado, tem bateu, bateu, bateu. Tem... Oh, minhas balas de... Explosiva também. Não tem nada, galera, no loot. Ó, tem... Tem... Tem lançador de mísseis aqui. Tem... Olha! Tem... Trinta e pouca C4. Tem tudo pra mim. Não é tudo pra mim. Catei o loot pra mim. Ah, comida pega pra vocês. Peguei a munição. Roubei a munição do cara. Pronto. Já resolvi a parada. Nossa, vinte e um cacos. Depois eu vou te mostrar o incrível mundo de mioscas. TEM... 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 Galera, achei uma base aqui. E ela tá em construção ainda. O que será que pode ter aqui? Tem até um cara dormindo aqui. Ó, pegar a madeira dele. O resto é a gente jogar tudo fora. Deixa eu ver se dá pra construir alguma coisa aqui. Não, tá bid block. Beleza. Vamos matar esse maluco primeiro? Cadê ele? Cadê a cabeça dele? Aqui. Beleza. Beleza. Morreu. Morreu, né? Morreu. É o seguinte. Eu acho que eu vou estourar essas portinhas. Porque... Elas são de chapa de metal. E... Deixa eu desmontar aqui. Acho que não tem nada não. Beleza. Vamos quebrar aqui rapidão. Beleza. Essa porta aqui eu vou jogar... Acho que uns três... Sei lá quantas granadas vai dar ali. Mas... Acho que umas granadinhas já... Acho que uma peda de véia, né? Pedinho de véia... Já quebra. Uma não, duas. Beleza. Ai, que medo. É muita emoção gravar... Raid desse jeito. Estoura, caraca. Beleza. Beleza. Não falhou nenhuma. Bom. Um deles... Já vou entrando aqui. Ai, meu Deus. Nós trocam logo com C4. Logo. Enquanto isso a gente vai vir na outra lá. Opa. Essa aqui já tá abertinha já. Deixa eu ver. Escotilha. Nada. Vamos ver aqui. Se é esse tipo de madeira. Opa. Sulfurzinho. Vambora, vambora, vambora. Deixa eu pegar esse carvão aqui, né? Madeira e carvão. Importante. 70k só de sulfuro. Agora a gente tem um... Tem um negócio aqui. Vamos ver aqui. Vamos quebrar aqui. E a gente dá uma olhadinha no que vai ter. Enquanto isso a gente vai pra outra torre. Vamos ver o que tinha aqui. Mais. Beleza. E a gente vai... Vai indo. Vai de uma pra outra. Toda hora. Tem um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Opa. Tem armário ali. Eu vi armário. Caceta, galera. Achei o loot. Achei o loot. Calma, calma. Deixa eu quebrar aqui embaixo que eu achei que o armário tá aqui, ó. O armário deve tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui deve ser o armário. Beleza. Caramba, galera. Você viu quanto é armário ali? Ué? Não quebrou aqui? Por quê? Beleza. Armário? Uh! Armário. Catamos. Beleza. Agora vamos lá. Ah, agora quebrou. Vou pegar a escadinha aqui. Cadê a escada? Cadê? Beleza. Aí. Calma. Muita calma nessa hora, galera. Muita calma. Ah! Cheguei o loot. Esse aqui é espanhol, né? Senhor, puel senhor. Vamos ver se tem alguma coisa no loot dele aqui. Opa. Tem arma. Pegar a balinha. Morreu. Vamos ver aqui. Opa. Vamos deixar aqui que a gente não precisa. Beleza. A gente precisa de tudo. Ferro a gente não precisa. A gente tem muita nossa base. Ferro eu não vou querer. Combustível também não. Beleza. Vamos ver aqui. Olha quanto. Negócio tecnológico. Caninho. O resto a gente vai precisar de mais nada. Vamos liberar espaço aqui. Beleza. Metal, metal. Carvãozinho. 170 de carvão. 17 mil de sulfuro. Caramba, galera. Quanto. Pedra a gente também tem mais de um milhão lá. Nada aqui. Nada aqui. Opa, uma casinha. Novinha. 38. Deixa eu ver se tá com bala. Vamos pegar as balas e jogar 38 fora. Ahn, mais bala. PQP, mano. Mais balinha. Não quero isso não. Beleza. Olha. Piroquinhas. Beleza. Agora vamos quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa. Quebra aqui também. Vamos pra evitar o caminho. Agora a gente vai já na outra lá. Vamos dar uma olhada. Quebrou a porta, quebrou. Cadê? É aqui que quebrou, né? Olha, tá aberto aqui, galera. Beleza. Eu vou construir aqui uma escada. Agora a gente vai subir. Olha a escada secreta. Desce. Calma. Quanto zufur. Olha isso, galera. Caramba. Lucramos bem aqui. Vamos quebrar essa porta. 800 sobe aqui. Aproveitar que já tá aberta a escada secreta. Mais. Tem mais coisa aqui. Vamos quebrar aqui também. Vamos quebrar tudo. Onde eu quebrei aqui? Era aqui, né? Ah, é aquela ligação entre as duas torres. Tá. Beleza. Vamos ver se aqui que é onde eu quebrei do outro lado, então, eu acho. Aqui! Achei mais loot! Bom, deixa eu ver. Vou deixar a pólvora aqui, que a pólvora tem bastante. Olha, o cara tem um balde de médico, mano. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Deixa eu ver. 90 mil. Oh, mais bala. Beleza! Tá bom, tá bom. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Nada. Hum, nada que presta pra mim. Mas zufur, caramba. Lucramos muito zufur, galera. Que caceta, mano. O que tem um ferro? Não quero nada, não. Tá, beleza. Vamos matar ele, né? Faz parte do negócio. E tem mais um negócio aqui, beleza. Uma escotilha. Vamos quebrar essa porta. E quebrar essa escotilha aqui, beleza. Vamos descer aqui, pra não se matar, né? Pra variar. Caramba, lucramos muito. Hoje foi o dia de lucro. Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. Ah, não tinha nada aqui. Essa escotilha só dava aqui em cima mesmo. Mas vamos confirmar, né? Beleza! Lucramos muito! Haha! Ai, tio. É nóis. Olha o tamanho dessa base aqui, galera. Será que já tá raidada? Tiago! Olha isso aqui! Olha o que eu achei! O quê? Tá raidada já. Ah, droga. Adivinha quem raidou? Hahaha! Foi tu! Ó, se vocês tem alguma coisa pra comer aí, mano. Tô morrendo já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau!